Ecofascismo, em defesa do planeta, movimento, prega, xenofobia e limpeza. Limpeza étnica, né? Vamos colocar em palavras claras? Então a galera tava perguntando sobre ecofascismo, recentemente. Porque a gente tava dando alguns exemplos. De pessoas que falavam, por exemplo, que a insegurança alimentar no Brasil, com a falta de acesso à carne, é bom pro planeta porque as pessoas não tão mais consumindo carne, que é prejudicial. Isso é uma postura ecofascista, tá? Por quê? Qual que é a base do ecofascismo? É colocar a culpa nas pessoas, nas pessoas, no indivíduo comum, pela mudança climática. Tá? Isso é ecofascismo. É falar, você, indivíduo comum, é culpado pela mudança climática. E pior, falar, vocês, indivíduos comuns de tal raça, de tal cultura, de tal etnia, de tal nacionalidade, são responsáveis pela mudança climática. O nome disso é ecofascismo, tá? E tá errado? Sim, Firon. Está errado. A culpa da mudança climática é do modo de produção capitalista. Sim, está errado. E eu vou tentar... Eu vou tentar ser muito compreensivo com a sua pergunta, tá? Muito compreensivo. Mas sim, está absolutamente errado. Paciência é meu nome do meio. Nossa, eu já li o primeiro parágrafo e eu já tô assim. Já tô como? O otimismo do discurso dos coaches motivacionais conquistou o mundo assim que a pandemia estourou. Conquistou... Assim, conquistou o mundo é você ser muito generoso. Vocês foram conquistados pelo discurso de coach motivacional, gente? O discurso de coach só conquista duas pessoas. Pessoas em altíssima vulnerabilidade social e otários, tá? Só dois tipos de pessoa. Gente fodida, vulnerável e otário. Tem pouco otário no mundo? Não. Otário tá em alta. Então, onde tem demanda de otário, tem oferta de otário. Vocês sabem disso. É a mão invisível do mercado de otário. O tom alarmista de uma doença potencialmente mortal veio acompanhado... Potencialmente mortal é de caiuco da bunda, né? De mensagens positivas sobre o bem danado que a pandemia está fazendo ao nosso planeta. Doença potencialmente mortal é uma doença mortal, tá? Ela não é potencialmente mortal. Ela é mortal. O COVID é mortal, tá? O COVID tem uma mortalidade altíssima. Uma doença que tem uma mortalidade altíssima é uma doença mortal, tá? Não potencialmente mortal. Nas redes sociais, uma enxurrada de compartilhamento sobre o impacto ambiental da redução de veículos nas ruas e as baixas nos níveis de poluição notadas em rios e na atmosfera, além de notícias sobre como a quarentena deixou cristalinas as águas dos canais de Veneza e o azul no horizonte da cidade de São Paulo, ajudaram a reforçar uma hipótese repetida por vozes diversas nos últimos meses. O vírus do planeta é o ser humano. O pior vírus que existe é o vírus da negatividade. Esse discurso reverbera em uma ideologia que acredita que os fins justificam os meios para alcançar um mundo ecologicamente mais saudável. A necessidade de evitar um colapso climático fortalece ideias xenófobas racistas e eugênicas, expressões que têm se chamado de eco-fascismo. Em 3 de agosto de 2019, 22 pessoas foram mortas após serem alvejadas em um Walmart em Al Passo, no Texas. O atirador começou a descarregar as balas de um rifle no fuzil AK-47 semi-automático pouco antes das 10h40 de um sábado, ensolarado. Ao final da empreitada, Patrick Wood Cruzius, um homem branco de 21 anos, dirigiu até um cruzamento e se entregou à polícia admitindo a autoria do ataque mais mortal contra latinos na história norte-americana moderna. Pouco antes de cometer o crime, ele publicou um manifesto no site H-Chan, afirmando, entre outras coisas, que estava tentando impedir uma invasão hispânica no Texas e que a imigração é prejudicial ao futuro da América. Cruzius nomeou o manifesto como uma verdade inconveniente, mesmo nome do documento sobre os riscos de aquecimento global roteirizado por Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos e ativista ambiental. No texto, o terrorista defende o fim do relacionamento interracial e aponta que corporações estão liderando a destruição do ecossistema por meio da exploração irrefreada de recursos. A solução que ele sugere, se conseguirmos nos livrar de pessoas suficientes, nosso modo de vida poderá ser mais sustentável. E aí é só uma grande coincidência, uma imensa coincidência, que as pessoas que ele decidiu eliminar eram latinos. É só uma imensa coincidência. As motivações de Patrick Wood encontram eco nas manifestações de Madison Grant, advogado e escritor norte-americano. Ele foi um reconhecido ativista do meio ambiente, criou organizações ambientais, participou de movimentos para salvar animais silvestres de extinção e da aprovação de leis contra a caça, além de atuar na curadoria de museus e sociedades filantrópicas dos Estados Unidos. A caridade dele, no entanto, era voltada à aristocracia. Grant defendia o racismo científico, crença que afirma existir evidências científicas que justificam a superioridade racial dos brancos. Grant também defendia uma restrição de movimentos migratórios e os esforços dos Estados Unidos para purificar a população por meio da eugenia. Ele é autor do livro The Passing of the Great Race, publicado em 1916, obra pseudocientífica que defende a supremacia branca e alerta para o declínio dos povos nórdicos. Suas teses influenciaram a lei de imigração estadunidense de 1924, que restringia a admissão de residentes estrangeiros do país. Adolf Hitler chegou ali a enviar uma carta parabenizando o autor pela obra que havia escrito. Gente, o Hitler copiou a lição de casa dos Estados Unidos, caso vocês não saibam disso. Os nazistas eram grandes admiradores da segregação racial dos Estados Unidos. Grant morreu em 1937. A ideologia que ele ajudou a propagar, porém, continua viva. A ideia de unir supremacia branca e conservação ambiental inspirou o extremista de direita Anders Breivik, que assassinou 77 pessoas em um acampamento de jovens noruegueses em 2011. Em seu manifesto, ele alerta para a humanidade perdendo sua pureza por causa da contaminação de raças inferiores. O ecofascismo é definido de formas diferentes para pessoas de esquerda e direita. Ó, eu não sei o que vai vir, mas eu não tô preparado. Porque já começou com... O fascismo é definido de formas diferentes para pessoas de esquerda e direita e já não... Já tá errado, tá? Eu já tô com frio na barriga. Pra aqueles de direita, o termo remete a ambientalistas politicamente corretos que forçam uma agenda de justiça racial para todos os outros. Calma, eu vou ler de novo. Para os de direita, ecofascismo remete a ambientalistas politicamente corretos que forçam uma agenda de justiça racial para todos os outros. É... Eu nunca, em toda a minha vida, vi uma pessoa de direita chamando algum ativista do meio ambiente de esquerda de ecofascista. Eu nunca. Eu nunca vi esse termo ser aplicado. Para os de esquerda, significa corporações gananciosas que estão destruindo o meio ambiente e populações vulneráveis e pobres. Aponta Alexandra Minashtern, professora do Departamento de Cultura Americana da Universidade de Michigan. Ó, eu quero dar o benefício da dúvida. Eu vou criar uma fanfic aqui pra eu sofrer menos com essa definição. Sabe como dizem que, na verdade, o Michael Sierra não é ator? Ele só tava lá na hora errada e acharam que ele era ator e ele não teve coragem de dizer que ele não era? E aí ele tá atuando até hoje porque ele não tem coragem de dizer que ele não é ator? Perguntaram pra essa professora sobre um tema que ela não conhece. Ela ficou envergonhada de dizer que não conhece e inventou qualquer coisa na hora, tá? Ela pensou, eu sou uma professora universitária, eu deveria saber essa resposta, eu não sei. Então eu vou inventar. É repente, tá? É fistile. O conceito mais difundido, no entanto, é o de atores de extrema direita que promovem versões racistas do ambientalismo. O conceito é esse, tá? O conceito de ecofascismo. O conceito de ecofascismo são pessoas que pregam limpeza étnica como solução pra mudança climática. Isso é ecofascismo, tá? É isso. Não tem outra definição. Não tem esquerda dizendo que são as empresas e não tem a direita dizendo que são ativistas. E ONGs, não tem isso. Isso não existe. Tá? Nesse cenário, o ecofascismo se apresenta com uma crença de que a única maneira de lidar com as mudanças climáticas e proteger o meio ambiente é por meio da eugenia, repressão e violência contra populações que provocam a devastação do mundo. Os ecofascistas acreditam em uma versão desvirtuada e radicalmente anti-imunitária do conceito de ecologia profunda e acreditam que a única forma de preservar a vida humana é reduzir drasticamente a população. É uma espécie de maltusianismo ecofascista, né? E outra coisa, não sei se eles vão falar aqui, mas isso é muito direcionado a populações pobres, tá, gente? Existe um discurso muito forte de ecofascismo. Inclusive existia uma espécie de proto-ecofascismo na época da Thatcher. Porque vocês lembram do meu vídeo da Thatcher falando sobre como a Thatcher aumentou os impostos pra pessoas mais pobres? Então a Thatcher, ela fez um esquema que quem, é, que os impostos eram calculados por cabeça. Então se você morava numa casa de 3 metros quadrados com uma família, você pagava mais imposto de quem morava numa, numa casa de 3 quilômetros quadrados sozinho, tá? Porque o imposto, é, o imposto de, de, tipo o IPTU deles, né? O imposto por propriedade era por cabeça, lá. E aí a justificativa era que pessoas, pessoas que moram com famílias maiores geram mais lixo. E são mais custosas pro Estado. Isso é uma espécie de proto-ecofascismo. De que gente pobre joga lixo na rua, gente pobre suja córrego, gente pobre não tem tratamento de esgoto. Isso é um argumento que aparece muito, tá? É o caso de Brenton Tarrant, australiano branco e militante de extrema direita, que atirou contra muçulmanos nas mesquistas de Alnoura, centro islâmico de Linwood, na cidade de Christchurch. Isso aqui todo mundo viu, né? Também publicou um manifesto onde se descreveu como ecofascista. Tem uma longa história de enredamento da superioridade branca em movimentos conservadores. Para eles, a realização da superioridade branca com todo o seu vigor, masculinidade e sublimidade está conectada ao relacionamento primordial da Terra e à necessidade de protegê-la de forasteiros e aliens. O ecofascismo tem a intenção de consolidar a discriminação social, que já costuma acontecer quando uma nova doença surge. As populações carentes são as que mais sofrem e vão sofrer com a pandemia. Nas comunidades indígenas, os danos já foram devastadores. Enumera Natasha Otoia, doutoranda em História Ambiental na Universidade de Georgetown, integrante da LabREN, Laboratório de História da Natureza. Mina Stern corrobora com a afirmação. O discurso anti-imigração no Brasil, especialmente no sul do país, está ligado a certos entendimentos de quem pertence e quem merece viver no país. Mesmo em áreas urbanas, não são incomuns ideias negativas de favelas e áreas apinhadas de gente, foi o que eu acabei de falar. As próprias formações da elite branca no início do século XX mesclavam ideias fascistas e eugênicas. É isso, gente. Um texto que não está errado, exceto por essa citação absurda de querer criar um dois-ladismo bizarro. Ah, é definido... Não, fascismo... Isso aqui é Gabriela Priolismo Cultural, tá? Não. A ideologia depende do ponto de vista, depende de quem desenha régua. Pra mim, é uma coisa, pra você é outra. A gente vai e cada um constrói a sua verdade. Não, tá? Não. Fascismo tem uma definição e ecofascismo também tem uma definição, tá? Não tem tipo, ó, pra esquerda é uma coisa, pra direita é outra. Não. Ecofascismo é um fenômeno de direita que transforma a eugenia e a superioridade racial numa questão de meio ambiente, tá? É isso. É isso e ponto final. Sem relativizações, sem esse tipo de não quem desenha régua e que diz o que está falando. É, a gente perguntou pros fascistas o que eles acham de serem fascistas, né? É, a gente perguntou pros fascistas, né?